Navegar na internet é uma maravilha, todo mundo sabe. É possível fazer muitas coisas sem sair de casa, tornando a vida mais prática. Podemos nos inserir em um universo virtual que propicia a interação interpessoal, independente da distância que nos separa do outro. Além disso, temos a um clique acesso fácil e rápido a qualquer tipo de informação, jogos, filtros, traduções e amigos virtuais. Mas todas essas vantagens em excesso podem gerar problemas. Essa tecnologia que disponibiliza, além da conversa digital, o som e a imagem em tempo real de outra pessoa com quem se interage, tornou-se diversão e praticidade para todos, substituindo muitas vezes o tão importante contato real. É preciso procurar um equilíbrio do tempo que é dedicado à vida online. As tecnologias digitais vêm alterado a forma como nossas crianças e adolescentes pensam, aprendem, escrevem, interagem e estabelecem relacionamentos afetivos. Nossa convidada de hoje, a psicopedagoga Marcia Fiatz, vem nos falar como a tecnologia tem alterado ao longo dos anos o comportamento de nossos jovens. O Mulher em Foco está começando! O uso da internet por tempo prolongado preocupa pais e educadores. Para identificar o uso excessivo, é importante considerar não apenas o tempo de uso da internet, mas também a qualidade desse uso. Muitas crianças e adolescentes não conseguem parar de utilizar essa ferramenta e muitas vezes realizando atividades repetitivas, fora do mundo real e pouco criativas. Seja bem-vinda, Márcia! Tudo bem? Oi, tudo bem sim! E com você? Tudo bem! Nós aqui conversando de forma remota, né? Como nós vivíamos sem internet? Então, parece que a gente até esquece como é que a gente vivia, né, Isabela? Então, era um outro tempo em que a gente conseguia aprender, se relacionar, estudar e conseguia. Mas também, hoje, a gente aprende a partir da internet, né? E a facilidade que vem nos trazendo, inclusive, da gente estar aqui conversando. Então, a gente precisa aprender a usar a parte boa disso. E o que a gente tem discutido muito é que também não é para demonizar o uso da internet. A gente usar e ensinar os nossos filhos, os nossos estudantes, a usar saudavelmente, a aproveitar todo o benefício que pode trazer, né? Então, são novos tempos, acho que a gente não vê estudantes, crianças, adolescentes, adultos sem o uso dessa ferramenta, né? Porque ampliou de uma forma muito grande o mundo, a gente acessa, e isso é positivo, porque consegue estar em vários lugares, consegue pesquisar coisas do mundo. Agora, por outro lado, a gente também observa que nunca tivemos tanto a possibilidade de acesso da informação e, ao mesmo tempo, tantas dificuldades na comunicação, né? Porque acabou que, com a pandemia, isso também se transformou num mundo virtual e não real. Então, esse é o nosso grande desafio hoje, né? De observar e conseguir transformar numa coisa positiva, não algo que prejudique, né? É verdade, né? Sempre tem tudo na vida, tem o lado positivo e negativo. É aquela história, né? O remédio é remédio na quantidade certa, né? Exato. E, em excesso, o remédio pode se tornar um veneno. É isso que é preocupante. Márcia, eu queria te pedir que você conte um pouquinho da sua trajetória profissional, desde a sua graduação até os dias de hoje. Minha graduação foi em pedagogia, a minha primeira graduação. Depois, eu fiz psicopedagogia, que está mais relacionada a como o sujeito aprende, as formas de aprendizagem, a relação com a aprendizagem. E que eu vim, comecei trabalhando na escola como professora e que acho que é o que me dá muito subsídio hoje, porque os nossos professores é que estão, às vezes, muito mais tempo com os estudantes do que os próprios pais. Então, os professores ajudam muito a gente na educação das crianças. Então, eu comecei como professora e, depois, acabei fazendo esse trabalho mais de consultório, um trabalho clínico, para trabalhar especificamente com as questões de aprendizagem. Não de dificuldades de aprendizagem, mas como o sujeito aprende, as formas de aprender, poder desenvolver melhor alternativas ou o talento de cada um, para que possam ter o maior sucesso possível dentro das suas áreas, dentro do seu aprendizado. Então, é mais ou menos nessa abrangência que tem o meu trabalho hoje. Hoje, começou muito, Isabela, com crianças e, hoje, eu tenho uma gama bastante grande, inclusive, de adultos que vêm procurar e, em muitos casos, de não ter procurado na infância por apresentar alguma questão e tem a possibilidade de, na vida adulta, também rever isso, o seu próprio processo de aprendizagem, questões atencionais, de leitura escrita. E, depois da pandemia, com uma intensidade muito grande, de pessoas com dificuldade de concentração, de não conseguir parar para ler um livro físico e dizem, ah, eu leio no virtual rapidamente, mas eu não leio mais com concentração ou atenção sustentada, que a gente diz, não faço uma leitura, não consigo completar uma atividade. E aí, eu já engato, né, falando um pouquinho num dos prejuízos que a gente observou daquele ano de 2020, onde ficamos com todas as atividades virtuais, não só na escola, mas não só os estudantes, mas a gente trabalhando, né, e que isso acabou tendo um prejuízo até com relação à gestão de tempo, organização, porque acabou ficando todo mundo em casa, né, especialmente os estudantes não precisavam nem colocar o uniforme, não previam quanto tempo para acordar, fazer higiene, tomar café da manhã e entrar na aula. Então, com esse tempo de pandemia, também ampliou a busca da psicopedagogia ou a busca por um espaço para olhar a sua aprendizagem também dos adultos. Como é difícil, né, Márcia, nós não termos realmente, não vivemos dentro daquela rotina, né, na pandemia, você precisava fazer algumas atividades importantes, mas muitas vezes ela ficava misturada, você não conseguia fazer dentro de casa, aquilo parecia que não combinava e, de repente, as pessoas se acostumaram com aquilo, né. Hoje dá muita preguiça, muitas vezes, de fazer, voltar àquela rotina, pegar o trânsito, acordar muito cedo e voltar àquela vida que nós tínhamos antes. Realmente, muita coisa mudou e estamos ainda em processo de adequação. O Márcia, muitos jovens já nasceram com a internet, né, é muito comum pais até, para acalmarem os filhos de um ano, meses, entregarem um tablet para essa criança se acalmar. É muito comum também, dentro de carros, né, as crianças na cadeirinha e os pais entregando celulares e tablets para eles ficarem mais calmos. Isso é aconselhável? Com que idade a criança deve receber esse primeiro contato com a internet? Então, a gente tem orientações, né, da sociedade brasileira de pediatria, de psiquiatria, não só brasileira como mundial, de que de zero a dois seria zero telas. Porque é uma etapa do desenvolvimento neuropsicomotor e cada etapa tem uma função na vida da criança. E o desenvolvimento neuropsicomotor tem a ver com a movimentação, tem a ver com toda a parte sinestésica, visual, auditiva. E é uma etapa muito importante, se eles ficam parados no tablet de zero a dois, só recebendo uma informação que é passiva e só usando o dedinho, que eles usam muitas vezes com muita habilidade, né? Então, a gente vê que tem um prejuízo para as etapas seguintes. Então, o que a gente tem como orientação, que é, do zero aos dois, não deveria ter tela para que pudesse ter outras atividades e as atividades que tivessem não só uma interação, mas um uso concreto dos brinquedos, dos sons e, principalmente, uma relação manual afetiva, que o eletrônico não dá. De dois a cinco anos, a ideia é de que não passasse de uma hora. Isso, já vou falar, que era antes da pandemia, né? Dos cinco anos aos doze, duas horas. E dos doze em diante, três horas. Sempre com supervisão para não ter prejuízos. Claro, prejuízos do quê? Visual, das questões mentais e cerebrais. Por quê? Porque acaba sendo um único estímulo. Então, o que acontece? Fica, como a gente diz, monotemático. Não tem a interação, não tem a troca. Então, limita muito essa aprendizagem. Claro que, com o tempo de pandemia, especialmente em 2020, a alternativa era essa. Era na atividade acadêmica, no lazer e, inclusive, a interação com os grupos sociais. Então, aí teve uma faixa um pouquinho mais estendida, até de seis a doze anos, passou a três horas. Mas o que a gente orienta? De que não seja um uso constante e repetitivo. Usou uma hora de manhã, fez outras coisas, usou uma hora de tarde. Não é ficar o tempo todo, é mudar o estímulo. E aí, a orientação, especialmente para os estudantes, é que não use imediatamente antes da escola. E muitas vezes vão assim no carro, porque aciona, ativa o cérebro. E aí, chega na escola com toda aquela informação funcionando dentro e tem que se concentrar para uma atividade que é muito mais... exige muito mais um foco e não tem esse retorno imediato. Então, tem três situações que a gente orienta que não use, que é imediatamente antes de ir para a escola, imediatamente antes de fazer as tarefas da escola. Então, normalmente, deixar para depois. Ah, fez as tarefas escolares, estudou, aí ok, poder ter o seu tempo de lazer nos eletrônicos. E também não usar imediatamente antes de dormir. Porque, da mesma forma, ativa e aciona. E aí, muita dificuldade de indução de sono, sono fragmentado. E muita gente não entrando em sono profundo. Eu sempre digo que sono profundo é um remédio caseiro, porque o nosso cérebro produz substância para a memória, substância para a tensão e melatonina. E a gente tem visto uma grande gama da população dormindo, mas em sono leve. E aí, com questões de aprendizagem, de concentração. Então, a gente tem tentado também adequar, né, Isabela? Porque também não é fácil. É tão difícil falar isso para um adolescente, até porque todo mundo, hoje em dia, acorda. O despertador é o próprio smartphone, né? Exato. E eu estava lendo, hoje, uma pesquisa na internet que diz que 80% dos adultos, a primeira coisa que eles fazem ao acordar é pegar o celular. Inclusive, é o que eu faço. Muita gente faz, deixa o celular do lado da cama. Realmente, é difícil esse equilíbrio, né? Passar tanta informação para o adolescente, para a criança, quando a gente mesmo já acorda com o celular ao lado. Mas é sempre uma tentativa e é importante, né? Então, e a gente exige, às vezes, do adolescente, e é uma etapa, inclusive, da questão cerebral, onde eles são mais impulsivos, eles querem mais situações de prazer. E é difícil, porque o que você disse é real. Acho que todo mundo, adulto, jovem e adulto, de uma forma geral, faz isso. E aí, no fim, a gente exige do adolescente que faça quando eles têm uma demanda muito maior. Mas, por outro lado, também quando a gente explica cientificamente que vai ter uma resposta, eles têm uma recepção disso, né? De que, olha, vai ter um prejuízo. Então, vamos tentar usar estratégias que o ajudem, né? A gente tem visto que essa situação do uso do eletrônico, quando acordem em todos os momentos, também tem uma repercussão na nossa vida, que é a questão do imediatismo. A gente tem uma geração, ou nós estamos vivendo, uma geração de que é tudo pra ontem, né? Então, isso aumentou demais a ansiedade, demais essa sensação de, ah, eu preciso... O que eu vou fazer agora? Não aguenta ficar numa situação de maior tranquilidade, serenidade. E isso também prejudica a vida, porque estão sempre numa situação quase de risco. Então, quando a gente conversa isso com eles, eles entendem. Ai, que alívio! Vamos descansar um pouquinho, vamos falar uma coisa de cada vez, que é uma coisa acelerada, né? Então, isso é importante, né? Explicar o porquê, pra que o adolescente entenda. Outro dia eu li uma matéria que disse que o jovem não arrumava o quarto, a criança não arrumava a cama, e um dia uma pessoa perguntou, você já ensinou ele a fazer isso? Muitas vezes as pessoas não fazem, porque não sabem, não foram orientadas a ter a metodologia. Márcia, eu preciso fazer um breve intervalo, mas nós voltamos já. E seguimos o Mulher em Foco, conversando com a psicopedagoga Márcia Fiats. No primeiro bloco, falamos do prejuízo do uso excessivo da internet para jovens e adolescentes. E esses prejuízos foram citados também com a pandemia, né? A pandemia tudo parece que houve uma exceção, né? Que tudo se abriu mais, que podia ser de forma diferente. As relações também foram mais complicadas de convívio com a família. E realmente todo mundo usou mais a internet, né, Márcia? Assim como as pessoas também cozinharam mais, ficaram mais em casa, conviveram mais em família. Isso foi muito bom por um lado, e também muito prejudicial por outro, né? Em famílias que acabaram se conhecendo muito mais ali, né, Márcia? Isso é verdade. Exato, e muitos pais conheceram de verdade o papel de aluno desse filho, né? Porque acabaram tendo que acompanhar as atividades em casa, as tarefas. Então, eu acho que teve muito benefício na inter-relação familiar, sim. Por outro lado, para determinadas faixas etárias, especialmente o adolescente, que a interação é uma forma de aprendizado, né? Isso foi bastante prejudicial, e aí o uso excessivo do eletrônico também fizeram com que, no retorno para o presencial, a gente observou com muita dificuldade da inserção até, muito mais ensimesmados, muito mais pensando mais nas suas coisas, com dificuldade de interação, alguns com muito mais ansiedade, e a aprendizagem ou relacionamento social se faz pelo uso, pela vivência, não é na teoria, né? Então, o retorno para o social causou, em alguns casos, até sofrimento, de não conseguir voltar com tranquilidade pela falta. Do ponto de vista cognitivo, a gente viu muito menos uso das funções, também porque acabava não precisando participar tanto, muitas provas feitas em grupo, e aí o uso da capacidade cognitiva diminuiu. Então, no retorno para as aulas presenciais, a gente identificou e observou com muita intensidade uma dificuldade no raciocínio de interpretação e análise síntese, que é um raciocínio que não se desenvolve só lendo, escrevendo e interpretando, mas também na socialização, na interação e na troca. Então, a gente tem observado que tem dificuldades significativas com relação a isso, né? E uma outra questão muito forte é a dificuldade com hábitos e rotinas, com gestão do tempo, quanto tempo falta para fazer alguma coisa, quanto tempo eu tenho para fazer uma tarefa. Adolescentes que já iam para a escola e para as atividades extras se perdem, não sabem em que horas são. Por quê? Perderam isso. Então, hábito e rotina, a gente aprende tendo, né? Rotina, da mesma forma que você falou, precisa aprender a fazer algumas tarefas de vida diária, a gente está vendo que tem que reaprender coisas que já estavam decodificadas, né? E agora tem que voltar a ter essa dinâmica de hábito, de rotina, no dia a dia de casa, com as tarefas e também com as atividades acadêmicas. Primeiro, todo mundo teve que se acostumar a ficar em casa, não poder sair, a conviver com a família ali, trancado, né? Aprender novas habilidades, né? Quem não buscou uma nova habilidade? Muitas pessoas buscaram, né? Teve aquela fase de fazer pão, de aprender a cozinhar, a costurar, a fazer arrumação de armário, quem não fez, né? Mas também de conviver com essa família. Se a pandemia foi uma ruptura na vida de todos, como agora também, de uma forma, vai ser rápido também, que nós teremos que se readaptar a acordar cedo, a entrar no carro, a entrar no ônibus, a conviver com os amigos de novo, a ser chamado em sala de aula para ir até a frente e falar alguma coisa, né? Que antes estava todo mundo ali na tela meio escondidinho, né? E de repente você volta a aparecer. Você tem que dar a sua opinião. Você tem que manifestar esse convívio. Isso, que forma? Qual é o segredo? Então, a primeira dica é que é gradativo. A gente não pode cobrar dos filhos e estudantes de uma forma radical, porque isso vai acabar aumentando a ansiedade e sendo geradora de conflito. porque, assim, foi um ano, um ano e pouco, um ano letivo diariamente naquele funcionamento. Então, e claro, ainda além disso, de ser gradativo, vai precisar respeitar a singularidade de cada um. Porque tem alguns estudantes que acabaram ficando com dificuldade na absorção de conteúdo e que não tem base para uma exigência que tem aqui. Então, vai ter que ser identificado isso. Se não está tendo base, como você colocou, muitos ficaram com muitos incômodos de ser chamado em sala de aula a participar, com vergonha. Porque lá em 2019 tinham 12 anos, agora estão com 14. E passou do 12 para 14 dentro de casa. Então, isso não foi construído gradativamente na interação e na vivência. Então, precisa entender que é processo. E processo é algo feito diariamente. Porque, senão, a gente tem também uma exigência de que agora tem que fazer. Não, acho que a regra é essa. Vai ter que acordar diariamente neste horário. Vai ter que voltar a dormir cedo. Por quê? Mas tem que ter uma medida intermediária. Não vai dar para ter uma exigência aqui ou aqui. Sempre que a gente está na polaridade, a gente está longe da saúde. Então, acho que a grande dica é modulação. É encontrar o meio termo disso. Para aí poder ajudar a voltar para uma rotina saudável. Como dizia Aristóteles, o equilíbrio e a perfeição. Nem sempre tão fácil. A internet é um vício? Então, a internet pode ser um vício. Hoje, pelo CID, que é o Catálogo Internacional de Doenças, já está inscrito como um vício para jogos eletrônicos. Então, tem critérios diagnósticos que levam a poder indicar que tem um vício. Então, quando começa uma observação da família, da escola, de que aquela criança, aquele adolescente ou aquele adulto jovem está se afastando da interação social, passa a ficar só no quarto e, cada vez mais, querendo cada vez mais e se afastando daquilo tudo que fazia, cai o rendimento escolar, não tem mais prazer em estar com os colegas, também não está com a família, são sinalizadores de que precisa ficar bastante atento. E outras características que aparecem, irritabilidade, ansiedade excessiva, mudança de humor, está muito bem, daqui a pouco muito irritado com qualquer pergunta e com uma intensidade que os pais dizem eu não estou mais acessando, não conversa mais, caiu o rendimento escolar. Então, aí precisa buscar uma ajuda, precisa de uma avaliação, por quê? Porque existem pessoas que estão viciadas, sim, e aí precisa de ajuda médica. Por quê? A gente diz, é dopaminérgico, ele vai buscando cada vez mais esse prazer e aí joga mais horas, mais horas, mais horas e não tem mais nada que dê a mesma sensação de prazer. Então, em algumas situações, precisa buscar ajuda. Ajuda, a gente percebe que quando estamos na internet, por um tempo, quando se olha o relógio, as horas voaram e você nem percebeu. É como você falou esse retorno. Ladrão do tempo. Total ladrão do tempo. Isso acontece muito. Uma outra pergunta aqui. Os pais podem e devem cuidar quais sites os filhos utilizam? Essa pergunta é interessante, porque eu sempre sigo aquele ditado, o que é proibido é mais gostoso, que se você é proibido em casa, você faz fora. É importante realmente proibir esse acesso a alguns sites? Então, a primeira coisa é que a gente precisa olhar a faixa etária, isso é muito significativo, né? Então, assim, crianças e adolescentes precisam ser monitorados, sim. Eles não têm maturidade pra estar avaliando se esse é um site sério ou não. Então, hoje, tem muitos, inclusive, aplicativos, que são aplicativos de controle parental, que avisam os pais quando estão em um site de risco pra determinada idade. Inclusive, pra determinada idade, a gente faz até combinados de que vai ter um celular, mas a regra é de que os pais vão estar olhando e controlando. Isso não é invasão de privacidade, que eles acabam usando como uma fala, né? Especialmente os adolescentes. Esse combinado precisa ser feito antes, porque, dependendo da faixa etária, eles realmente não avaliam. E, por isso, tem tantas distorções e acabam com tantos riscos, né? Porque acreditam de que aquilo é sério e essa é uma dificuldade de não conseguir saber se aquilo é verdadeiro ou não, se aquilo é consistente. Essa é uma realidade. Muitas vezes por imaturidade cognitiva, por não ter um aprofundamento, acredita em tudo, não aprofunda, não tem uma percepção de que aquilo não é real, e aí precisa da ajuda de um adulto pra fazer isso. Então, sem dúvida, o adulto cuidador tem como responsabilidade de estar fazendo isso. Márcia, nosso tempo está encerrando, né? Você falou tudo isso, né? Sobre a habilidade, o uso do tempo, e eu me lembrei também das escolhas, né? Quantos adolescentes não sabem realmente escolher, procurar dentro de casa, né? Nós temos lembrança da infância, pegamos caixa, procuramos lápis de cor, pintávamos de verdade, misturávamos cores, e hoje os aplicativos fazem isso sozinhos, mas com certeza eu acredito que isso não tem o mesmo sabor de brincar na terra, de jogar futebol, não é verdade? De costurar alguma coisa. Realmente esse equilíbrio é muito importante, com certeza todo mundo gostaria de aprender, mas precisa desse incentivo, precisa dar o exército. Sim, e acho que esse é o nosso exemplo no papel de pais nesse momento, é poder fazer com os filhos uma parada de não estar no celular também e promover coisas em família. E para isso vai ter que ter um tempo para as atividades no virtual e promover coisas fora de casa, as atividades... Ai, vai fazer uma trilha, vai para a praia, mas tem que estar junto, porque se fica no eletrônico e pede que ele vá, ele não vai. Com as crianças pequenas, a mesma coisa. Então vamos jogar, vamos promover coisas na interação, em que o adulto também esteja junto e todo mundo ganha. Então, a ideia, a gente não vai viver mais sem os eletrônicos, mas é controlar o tempo, é ter tempo para tudo. Na hora das refeições, não está todo mundo no celular, está todo mundo conversando, é a hora da interação em família, é uma forma de poder saber se é no jantar, como foi o dia, o que cada um fez, e poder promover atividades em que saia do virtual e venha para essa aprendizagem que não é a mesma coisa. Sem dúvida, não é. Então a gente também vai ter que fazer parte disso. Está aí o conselho da Márcia, então, bom senso também, que os pais possam entender também, não precisa ser uma coisa tão radical, mas um bom senso, espera um pouquinho, espera assistir o jogo de futebol, mas vamos todos sair depois disso, estarem juntos. Márcia, muito obrigada pela oportunidade, foi realmente muito importante, conhecermos um pouco mais da quantidade de uso da internet para cada faixa etária e da importância da convivência das pessoas, dos amigos e das coisas reais. Também agradeço, foi muito bom, é sempre muito bom a gente poder estar compartilhando isso e expandindo um pouco, porque quanto mais eu sempre penso que a informação é uma forma de prevenção.